Em sua segunda geração como hatch, o Mercedes-Benz Classe A 2019 ficou mais moderno, maior, mais bonito e tecnológico que nunca. Eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0. No exterior, suas linhas inspiradas na nova geração do CLS deixaram o hatchback mais sofisticado e atual. A nova dianteira mais abaixada, os novos faróis e grade o deixaram com um design ainda mais esportivo. Na traseira, chamam a atenção a nova disposição das lanternas que agora são bipartidas. As novas rodas agora são de 18 polegadas ou de 19. No interior, o Classe A ficou mais tecnológico que nunca. Agora o modelo conta com duas enormes telas de 10,2 polegadas, uma para o quadro de instrumentos e outra para comandar a multimídia, que possui funções do veículo, consumo, modos de condução e mais inúmeras outras funções. Outra coisa que melhorou no Classe A foi o acabamento, que agora contém muito mais detalhes em aço escovado e couro. O modelo também possui luzes ambientes espalhadas por todo o interior, com opções de até 64 cores diferentes. Chamou a atenção as novas saídas de ar no estilo turbina de avião, que dão um estilo à parte para o modelo. O conjunto mecânico também recebeu melhorias. Agora, o hatch abandona 1.6 turbo para adotar nas versões 200 um novo 1.4 também turbinado, que entrega 164 cv e 25,5 kgfm de torque, aliado a uma transmissão automatizada de 7 marchas. Já as versões 250 utilizam um bloco 2.0 turbo de 226 cv e 35,7 kgfm de torque, aliado a mesma transmissão automatizada de 7 marchas. Ambas as versões utilizam tração dianteira. Em segurança, o classe A também evoluiu, e agora dispõe de um sistema de câmeras de radar que controla um piloto automático adaptativo, leitor de placas de trânsito e o alerta de colisão, que detecta carros, pedestres e ciclistas. O modelo também possui alerta de tráfego cruzado e parque assiste. Vale ressaltar o piloto automático adaptativo do modelo, que detecta curvas e reduz a velocidade gradativamente. O hatchback da Mercedes-Benz ainda não teve preços divulgados, mas as suas vendas começam na Europa ainda este mês. No Brasil, uma unidade do modelo já foi vista durante testes, e espera-se que o lançamento seja durante o Salão do Automóvel de São Paulo em novembro. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Mercedes-Benz classe A 2019? Eu realmente fiquei surpreso com o nível de tecnologia e sofisticação que a marca aplicou no carro. Mas você me conta aí nos comentários o que achou dele. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Eu vou ficando por aqui e valeu!